Música É aqui que você trabalha? É, aqui é a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro. Eu trabalho especificamente no meu setor, né? É a Subsecretaria de Ensino e Programas de Prevenção. Lá na Subsecretaria a gente procura articular e fomentar os projetos de prevenção junto às polícias. Tanto a Polícia Civil quanto a Polícia Militar. Boa tarde. Opa, boa tarde. Como vai? Tudo bem, Luciana? Bacana? Ana Lúcio, que é a major da Polícia Militar. Camilo, a Espetora da Polícia Civil. Aqui é a minha mesinha, é aqui que eu trabalho. Deixa eu puxar cadeira aqui pra vocês. Obrigado, obrigado. Bom, Cláudia, agora você tá aqui no ar-condicionado, né? Cercada de um major aqui, tem o tenente, enfim, tá protegida. Tem, teve alguma situação aí de risco que você tenha passado quando você tava fazendo um trabalho ali mais ostensivo? Tem, tem sim. Foi um carro de perícia que ingressou numa favela. Na hora deles saírem, os bandidos foram e começaram a troca de tiros. E aí nós fomos acionados e a gente tava rondando numa área que não era nossa. Antes de eu desembarcar da viatura, o colega que tava comigo falando, Cláudia, fica. Só que aí a gente sempre, porque tá naquele momento, né? Tão, pô... Aí eu quis ir, os bandidos estavam com uma visão muito melhor do que a nossa. Os carregadores da gente já estavam acabando e eles perceberam que tinha uma mulher no grupo. Então, a todo momento, eles falavam coisas que envolviam a mim, falando que eu ia me carregar pra dentro da favela, fazer isso, fazer aquilo. Então, também, psicológico, dois policiais que estavam comigo, ficavam abalados, até que chegou o ponto de um deitar em cima de mim. Aí, nesse dia, eu te falo sinceramente que eu chamei minha mãe várias vezes, vários traçantes. Foi a primeira vez que eu te tava vendo traçantes na minha vida e tal. Foi um lance bem complicado. Foi um lance bem complicado. Prazer, prazer, tudo bom? Igualmente. Trouxemos ele de Belo Horizonte. Nossa, foi confortável esse. Aqui a gente tá falando do policial brasileiro, né? Estamos aqui um representante de Minas Gerais e uma carioca aqui. Me diga uma coisa, a família de vocês, né? Eu quero saber da sua e depois da sua. Como é que eles lidam com essa coisa de vocês serem policiais? Ah, sempre tem uma preocupação, né? Até porque, não sei em relação a ele, mas eu, por exemplo, eu procuro não comentar do meu trabalho em casa. Justamente pras pessoas não se verem tão envolvidas pra resguardá-los de algumas coisas. Quanto a mim, foi bem mais fácil. Porque a minha esposa é filho de militar. E pra mim, se tornou muito mais fácil a compreensão, o meu trabalho. Ah, eu nunca tive preocupação, mano. Eu sei que quem trabalha bem, então, preciso ter preocupação. Sofre muito. Sofre muito. É, né? Sofre, fica chocado, fica preocupado. Né? Mas, como ela diz, aconteceu na vida dela? Se fosse um filho homem, seria... Ah, acho que seria a mesma coisa. A mesma coisa. Ô, Cláudia, e essa coisa desse turno que tem de 24 por 72, né? O sujeito trabalha 24 horas e folga 3 dias. Como é que é isso? Não é meio absurdo? Sei lá, é uma pergunta. Não, e às vezes as pessoas acham assim, a princípio, uma moleza, né? Trabalha um dia, fica 3 em casa. Só que, na verdade, você fica 24 horas. O trabalho de polícia já é um trabalho que é extremamente estressante, é cansativo, né? Enfim. Então, o que acontece? A pessoa acaba realmente sobrecarregada no plantão, entendeu? É bem complicado. E você acha que é por isso que os policiais acabam indo fazer um bico, enfim, abrindo um outro mercado de trabalho aí? É, eu acho que é toda uma conjuntura, né? Eu acho que quando você não recebe um salário que seja condizente com as funções que você exerce. E você tem, na verdade, né, esses 3 dias aí, esse ato que tem de um botão ou outro, eu acho que isso favorece, sim, as pessoas a procurarem outras formas de renda. Porque ela fica desestimulada a trabalhar, entendeu? E aí ela se dá muito mais pro bico, pro dito bico, do que propriamente pra função e que ela recebe o salário certo do estado todo mês. No Brasil, em todos os estados, o bico é ilegal, porém é tolerado, porque com os baixos salários, ou seja, como que os estados têm limites pra pagar melhores salários, uma forma de você complementar a renda dos policiais é quase que fazendo um pouco de vistas grossas pro bico. Só que isso é um efeito extremamente perverso, que acaba implicando, inclusive, no gerenciamento da segurança pública, na gestão da segurança pública. Bom, a gente sabe que tem corrupção, né, na polícia. Ao que que você atribui? Acho que a nossa sociedade é que tem essa mania de querer dar jeitinho em tudo, de querer se livrar de algumas situações que não são muito confortáveis, enfim. A guarda me parou numa blitz, aí eu abri o jogo. Pessoal, realmente, antes dele de me pressionar, falei, ó, tô irregular, eu sei que tô com os dão comenta errado, não tô em dia, mas tô tentando acertar, a situação tá difícil, tudo. Aí rola daqui, rola dali, eles me chamaram. Ah, vê o que o senhor pode fazer aí no canto e tudo. Eu já conheço, né, como é? Aí eu falei, vê o que vocês podem fazer aí por mim e tudo. Aí foi lá no colega, conversou e tudo. Aí entrou aquele jeitinho, né, cara? Pode ajudar aí, deixar uma cervezinha e tudo. Deixou uma cervejinha, eles liberaram. Liberaram, é. Deixam qualquer aí, paga a cerveja. Aí se você deixou qualquer, eles liberam. Agora, se você tá desprevenido, fala, pô, amigo, eu tô desprevenido e tal, como é que eu faço? Tem uns que liberam, até deixam. Ah, deixam pra outra vez, então. Mas tem uns que às vezes fazem até marra, né? Mas caso você voltar, o carro não tá mais lá, né? O brasileiro, infelizmente, enraizou essa cultura. Ah, eu acho que infelizmente o jeitinho, ele vem, lamentavelmente, pela falta de punidade com relação às coisas. Eu acho que isso daí também tem a ver com o caráter da pessoa. Acho que também tem a ver com a falta de estímulo da instituição. E em relação aos baixos salários, falta de estímulo na capacitação das pessoas também entenderem que aquilo dali vai ter uma resposta pra ela que pode ser um processo administrativo, interno disciplinar ou um processo penal que vai levá-la a uma condenação, entendeu? A partir do momento que a polícia, a polícia em geral, se vender, como que eu vou cobrar de alguém? Não tem como. Se eu me vender, eu fico devendo obrigações. Polícia é polícia. Bandido é bandido. E aí é uma coisa que eu gosto, me orgulho, tudo que eu tenho é a polícia militar que me deu. Dignamente, honestamente, graças a Deus e já vou pra 22 anos de serviço com o maior prazer, com o maior orgulho. Eu sou apaixonada pela minha profissão. Na verdade, antes de não ingressar na profissão, eu não gostava de polícia. A minha primeira lotação foi numa delegacia próxima à minha casa. Eu sequer sabia que aquela delegacia existia. O meu dia a dia sempre é de muita felicidade porque eu me realizo diariamente como profissional. Se ainda não existe uma nova polícia, pelo menos existe um pensamento novo sobre segurança pública que se revela no trabalho de policiais como o Nides e a Cláudia. Ainda não existe um pensamento novo sobre segurança pública. Este programa tem a parceria da Fundação Ford.